Sabe quando tudo parece estar em preto e branco? É só sentir o perfume que a vida fica colorida. Chegou a nova linha de desodorantes Francis. Suas inconfundíveis fragrâncias vão acompanhar e inspirar você o dia todo. São 48 horas de proteção. E falando em cores, o novo desodorante Francis não mancha as roupas. Assim o preto e o branco ficam só nos vestidos. E no seu dia, o colorido dos perfumes. Nova linha Francis. Um desodorante. Um delicioso perfume. Um desodorante. Um desodorante.